Opa, e aí galera do YouTube Biles, eu que é o Gauss com mais um vídeo no canal E hoje a gente vai jogar com o time 10, o último time de Konoha, né, dos genuinhos do clássico Biel E aí a gente vai começar a jogar com a Inu Aí depois nós jogaremos com o Choddy E por último com o Shikamaru Eu prefiro assim Eu já sei que o mundo é que não está Vamos ver quanto a gente me dá inscrição E aí E aí E aí Próximo dia E aí É isso aí, agora vamos ativar nossa duplinha aqui avançada Eu não quero bater muito também, mas é que eu preciso também não controlar o quanto que eu apanho até estar mais perto de ativar eles aqui Para poder despertar todo mundo junto Então quase lá, mais um pouquinho, mais um pouquinho Um, dois, três, dois E... tá Resolveram despertar também, que legal Um... Que legal O próximo vai ser um ataque incominado O próximo vai ser um ataque incominado E o mais legal ainda é... O próximo vai ser um ataque incominado 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 Não? O próximo vai ser um ataque incominado O primeiro 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 vai ser um ataque incominado